Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wesleyan PT, link na descrição. Vocês devem se recordar que há 3 anos atrás estávamos tendo uma grande rivalidade de Roman Reigns contra o Dead Man Undertaker. Em um curto espaço de tempo, ambos estavam brigando tudo para decidir quem era o verdadeiro dono do quintal da WWE. E tudo aquilo havia se iniciado quando Roman Reigns havia eliminado Undertaker do Royal Rumble Match de 2017. Fato é que recentemente o próprio Roman Reigns em uma entrevista comentou a respeito das coisas de backstage envolvendo essa rivalidade. O mesmo disse que não sabia que Undertaker teria que estar operando um pouco tempo depois daquela luta. O cachorrão afirmou que se ele soubesse que Undertaker estava comprometido fisicamente, teria tomado as rédeas do combate. Ele sente que talvez se tivesse levado a luta de outra maneira, poderia ter saído uma qualidade maior. Além disso, Roman Reigns também deu sua opinião, afirmando que acredita que Undertaker merecia ter vencido e ele não gostaria de ter saído com a vitória. Roman Reigns também revelou que após vencer o combate e subir a rampa da WrestleMania, bem no corredor, o mesmo começou a chorar. Ele ficou bastante decepcionado de não ter conseguido entregar uma grande luta contra Undertaker naquele momento. Mas também afirmou ter chorado um pouco de emoção pelo fato de até então estar fazendo parte de um evento principal contra Undertaker e possivelmente aposentando mesmo. De qualquer maneira, um tempo depois vocês puderam ver que ambos acabaram fazendo uma parceria e demonstrando respeito um com o outro. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!